A panela de pressão está no fogo, sinal de que hoje vai ter um almoço bem gostoso aqui na casa da Gabriele, do Endel, que é o nenenzinho dela, do Enzo, que foi atacado por um cachorro da vizinha e também da Eloá. Olha, comida aqui tem demais, tem arroz, tem feijão, tem chocolate, tem macarrão. Você viu tudo isso que você ganhou? Você comeu o que ontem? Macarrão, que existe. Quem está feliz demais da conta é a Gabi. Menina, depois que a gente saiu daqui, conta como é que foi a sua vida. Foi muito movimentado, nunca tinha acontecido isso. Você não tinha sido assistida de perto pelo povo? Não, já fiquei doidinha, não sabia o que fazer, com tanta gente me ligando, vindo aqui. E sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade e a todos que me ajudaram. Pois é, vem cá, não é só isso aí não, gente. Olha aqui embaixo da pia. Tem mais leite, caixas e mais caixas de leite, tem óleo. Aqui tem uma verdurinha, tem abóbora, tomate, abobrinha, milho. Tem um limãozinho para poder temperar a salada. Umas verdurinhas para os meninos, né? Que estava sem. E esse coração de mãe, como é que tem? Nossa, estou muito feliz, estou explodindo de felicidade. Graças a Deus, né? É muito bom. Para quem não assistiu, a gente estava mostrando a situação, porque o Enzo, vem cá Enzo, ele foi atacado por um cachorro. Um cachorro grande. O cachorro atacou a orelhinha dele, deu alguns pontos, né mãe? É, aqui na nuca dele, aqui na frente e na orelha, né? A parte da orelha que foi mais grave, né? Quantas fraldas temos aqui? Dez, vinte, cinquenta, cem? Quem está feliz é a mamãe. É, estou muito feliz, porque não tinha mais, né? Já está até usando já o pequeno. Quem só usa? Só ele? Ela eu coloco para dormir, né? Que ela não acorda, mas eles não usam não. Durante o dia e só ele mais, né? Ele que tem atividade mais, é ele. Então, tudo que chegar para você vai ser bem-vindo? Vai, vai ser muito bem-vindo. Está sendo muito bem-vindo, né? Que hoje eu já estou começando a... Ontem mesmo, nós já começamos a usar as coisas que as pessoas já trouxeram para nós, né? Ontem você almoçou arroz e macarrão. Foi. Aí, já na janta, nós já comeu uma linguiçinha, com arrozinho, sabe? Ganhei um purêzinho de abóbora, com a moça me deu, sabe? Já melhorando as coisas, graças a Deus. E hoje, café da manhã, teve café? Teve, os meninos tomaram orgulho, né? Bolachinha, aí o outro, ele já está comendo um minduizinho. Está bem, graças a Deus. A gente vê que seu rosto está mais bonito. O Enzo está melhor. Parece que ele não está nem sentindo mais dor. É. Ontem, a minha amiga veio aqui, aí ele falou assim, olha, minha mãe, a minha mãe arrumou um monte de amigo que dá um monte de coisa para nós. Agora, nós temos um monte de coisa para nós comer. Aí, a menina, é, ele, é. Olha lá para você ver o tanto de leite que eu tenho, que agora eu posso beber leite. Muita gente está querendo te ajudar, muita gente não conseguiu te ajudar. As pessoas começaram a receber a mensagem de que seu Pix estava bloqueado, que sua conta não estava funcionando. O motivo, gente, é que a conta dela é aquela social. É uma conta que tem um limite para ser usado por dia, né? Dependendo da transação, não dá mais para entrar nenhum dinheiro. Por isso, nós estamos aqui para passar um novo Pix, que é o do marido dela. Essa conta vai ter aí condições de receber a sua ajuda. E todo o valor vai ser muito bem-vindo. Afinal, você tem três filhos. Ela não trabalha, porque justamente ela leva o tempo dela para cuidar da casa, das três crianças, com muito amor e carinho. Pode colocar aquilo que você queria colocar anteriormente. Pode colocar dois reais, um real, cinquenta reais, cem, mil, o que o seu coração mandar. Fala assim, você tem cinquenta centavos? Vai lá no caixa e coloca cinquenta centavos que você vai receber de bom coração. Boa. Todo pouquinho já é igual um rapaz veio aqui, ele me trouxe vinte reais e ele falou, Nossa, é o que eu posso te ajudar? É isso aí, né? Obrigada a você que mais uma vez acreditou na Record TV Goiás. Nossa, essa família está sorridente, está feliz. Nós também estamos felizes. E você que não ajudou, o PIC está na tela, o endereço dela também. Às vezes você não mexe com o banco, mas você quer vir cá trazer uma ajuda. Pode trazer, porque a criançada aqui está em fase de crescimento, vai comer bastante, vai brincar bastante, vai se divertir bastante. Venha ajudar essa família, que eu tenho certeza que você vai ser recompensado, né? Verdade, Deus vai, Deus paga em dobro, todos vocês que estão me ajudando e com alimentos, com dinheiro, que Deus abençoe vocês, que está sendo tudo bem-vindo.